Oi, tudo bem? O meu nome é o Kai Smith. O filme a passar na tela quente, na Rede Grupo, é Rainhas do Crime, um filme de 2019. É um filme que tem crime, drama e ação. É um filme canadense que contou com um orçamento de 38 milhões e o filme recadou 16 milhões. O filme é estrelado pela Melissa MacArthur, muito conhecido por filmes de comédia. O filme é baseado no Limitada DC Verdigore, da cómics de mesmo nome de Ollier Maters e Mick Doyler. O filme é estrelado pela Melissa MacArthur, Tim Tiffany Haddie Elizabeth Moos, como as esposas de um mafioso irlandês que assumiram as operações do crime organizado de Hells Kister em Nova York no final do ano 1970, depois que o FBI prendeu seus maridos. O filme tem uma crítica de 24% de aprovação no site Hotamatoys, 24% Rainhas do Crime, esse filme é passar na tela quente. Se você gostou da informação e da notícia, inscreva-se no canal para ter notícias de filmes e séries. TpFan, fãs de filmes e séries, esse filme tem a Melissa MacArthur e tchau! E aí, irmão! E aí, irmão! E aí, irmão! E aí, irmão! Cadê o controle da televisão? Tô procurando... Não tô achando... Controlo pela televisão! Não! Muda de canal! Não! Peraí, tá latindo meu sofá... Tá assistindo, controlando, o televisor. Não, tá... Controla o televisor... Controla o televisor... Você não sabe! Tem certeza? Tem certeza do que você não sabe? Não sei... Eu quero controlar, não sei, onde que tá, a televisão. Irmão, tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia que você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Por quê? Você me atrapalhou em assistir um filme na semana passada. Só por isso, então. Você me devolve o controle. Você me atrapalhou em assistir um filme na TV. Vou chamar ele. Irmão! Irmão! Marrou, eu vim te convidar. Eu e minha namorada estão programando para assistir um filme hoje à noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada. Vai ir junto também com você. O filme vai ser um filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filmes de terror, você é um filme de comédia. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de filme de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você não, né? Não é? Hum. É você. Quem não gosta? Deixa eu ver se eu encerrou. Hum. Faz. Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar caramba, ó. Filminho hoje à noite. Determinho hoje à noite. É isso. Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme na TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não. Vai dar. Não. Vai pensar. Então, tá? Eu queria tanto... Beijar hoje. Então, tá. Só pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá. Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão, vamos assistir um filme de comédia romântica hoje. Chama sua namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de um terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Porque você ia falar isso. Esse filme. Eu sei lá. Ai quem vai falar isso. E Pietraj Lindpar. O que é a Studyotto? Eu sei lá. E a Clayton Gr금. Eu sou eu. Como é a Studyotto? Eu sou eu. Eu sou eu. A CIDADE NO BRASIL